E aí, pessoal, estamos aqui com mais de um vídeo pela Comoção 01. E é isso aí, se gostou do vídeo, um abraço, valeu. Bom, acabou. Tchau. Tchau. Vou deixar o servidor aqui. Ah, tô me afogando. Ah, tá. Então, galera, bom, esse aqui é um... Oi. Foi primeiramente. Oi. Oi. Este é um tutorial coletivo. A gente tá no Creative Mode. E nosso mapa... Ah, nossa plantação. E a gente quer mostrar a nossa torre, né? Que pediram como a gente fez a nossa torre lá na parte de cima pra sair, enfim, água e tal. Eu tô com dor nas pernas. Tem algum massagista aí com corpo bonito a fim de fazer uma massagem nas minhas pernas? Ok. Não reparem no lag, muito menos no barulho do meu teclado de pedra, então... de madeira, então... Enfim, bom... A internet tá incrivelmente abaixando a 4kb por segundo. Então, tá bem legal. Ah, então, bom... Deixa eu explicar aqui. Ari, você fez o backup do mapa, né? Eu não. Por que fazer o backup do mapa, droga? Quem que faz o backup do mapa? Comenta aí! Ninguém faz o backup do mapa. Deixa eu parar a água aqui, ó. Eu vou mostrar aqui como é. Como é. É bem simples. Nossa, é muito simples o sistema. Bem fácil. Aham. Eu fui fazer sozinho e não consegui. Bom, aqui tem a alavanca normal, né? Atrás tem a redstone que liga. No caso, quando ela tá ativada, né? Ela tá ativada. Ela tá desativada, no caso, aí a água não desce. Tá, então eu vou ativar. Não, 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 não. Não é pra ativar. Quebrou, cara! Eu desativei agora que o cara ia mostrar o negócio. Mas tu quebrou! Sim! Aí aqui vem a ligação e a ligação passa pra pedra. Eles não passam pra pedra. E aqui vai subindo a ligação, tá vendo? Vai vindo aqui. Aqui no caso, ela não... Cadê? Aqui. Ela não chega mais. Aí aqui a gente continua com... Se alguém me falou que foi predada na rua... Cuidado, foi o Arthur. Fui eu. Em todos os lugares aqui. Opa! E chegando aqui em cima, a gente faz mais um aqui, ó. E aqui... Bom... A gente botou todas essas tochas aqui pra não virar gelo. Ah, então... Bom, aqui, ó. Começando por aqui. A ligação vem aqui e ativa... Primeiramente vai ativar aquele pistão ali de baixo. Que tá trancando essa água aqui, é. Trancando ela não vai descendo, né? Então... Esse daqui vai ativar também aquele lá de baixo. Esse daqui vai ativar este. Depois este. Depois este. E assim por diante. Deixa eu mostrar melhor. Ah, o que que eu posso falar? Eu acho que era algo importante. Ó. Bom, aqui tá vendo? Esse pistão tá desativado, então a água meio que... Passa ali por baixo, né? Ela desce aqui. Sabia que tu quebrou a conexão deles aqui? Aham. Ela desce aqui e vai lá pra baixo. Aí aqui eu vou ligar. Os pistões vão todos ligarem. Ligarem. Ligar. Enfim. Eles vão ser ativados e vão... Ari, tu fez um circuito, Ari. Não! Cala pouca! Foi tu que fez o circuito. Eu conectei aqui, ó. Mas não conecta aí. Ui, credo. O que que eu ia falar aqui? Eles ativam todos e assim a água para. E assim a água, no caso, sai porque ele é desativado. É muito simples, cara. Nossa, é muito basicão. Eu vou fazer aqui no chão. Uou! Eu vou fazer aqui no chão mais ou menos como que é. Ah! Tem uma questão da neve. Tem uns carinha perguntando. Sim. O que tá nevando aqui. É, como a gente... Não, perguntaram como a gente fez cair neve em um lugar e outro. Eu acho que é uma atualização. Entende? É que, tipo, nunca nevou aqui, entendeu? Nunca tinha nevado pra cá. E depois começou a nevar, entendeu? Mas... Engraçado que ele neva só da ponte pra cá. É engraçado não. É assim, né? Só que não. Não é engraçado, né? A verdade é que... Também tem... Deixa eu ver quem é. Do canal do Leon, né? Uhum. Tem uns carinha vindo do canal do Leon. Bom. Qual o canal é esse? Pode comentar ali embaixo, peraí. Quem vier de lá. Comentar o vídeo. É. Cara, esse vídeo vai ficar muito bom. Esse vídeo vai ficar muito bom. Muito bom. Só pra nós saber quem é. Muito bom, muito bom. Bom... Aqui. Bom, é mais ou menos isso aqui. Oh, droga. Que merda foi essa? Foi tu que fez isso, né? Assim mesmo. Foi tu que fez isso? Cara, a boca joga a culpa em mim, é? Eu tava mirando aqui pra baixo. Oh, a água, ela... Droga. Oh, cadê? Ah, tá. Foi isso aí? Tudo faz. Aqui. Não precisa fazer tudo. Não sei que não. Aqui, ó. A redstone pega no pistão que tá ali embaixo e ativa e não deixa a água passar, ó, né? Aí quando tu desativa, alavanca. Droga. Tu desativa, alavanca. Aí a água passa. É isso aí mesmo. Não tem? É muito simples. Pessoal, alguém quer que eu faça um tutorial de trilhos? Trilhos são importantes pra nossas vidas. Trilhos são importantes para nosso caminho longo ao machínimo. Ó, quem dera no machínimo aí, poxa. Eu queria entrar no machínimo. Seria bacana. Brqs do. Dê joinha no nosso vídeo. Olha, meu Skype tá ali no... No... No canal? No vídeo ali no canal, sei lá. Eu sou muito desesquecido das ideias. Então, você entra ali em contato. Aí talvez nós diga. Nós vamos pensar no seu caso, tudo bem? Né, a gente vai ver antes a proposta. Daí talvez a gente aceite, então... É que não é de certeza, não tem? Chegando a mil inscritos! Yeah! Vai que eu posto. Mano, nem fala, cara. 952 tá lá agora. Wow! Caramba! Quando nós postar esse vídeo, vai estar com um milhão de assustos. Uh! Quando a gente vai postar? Ano que vem? Ló! Nossa, hein? Um pouquinho engraçado eu, né? Eu... Bem hoje. Ah, ah, ah. Engraçadinho. Quer apanhar? Manhão. Vamos terminar o vídeo. Cadê você? Onde você está? Estou a voando por aí. Estou a ver você. Se não me dá até pena, não. Estou voando. Eu vou esconder itens aqui na floresta. Alguém quer jogar comigo, Minecraft? A gente fica o Forever Alone. Olha o trabalho. Ah, eu vou trabalhar também. Tá, vamos acabar esse vídeo, pelo amor de Deus. Se gostou, se não gostou do vídeo, e eu sei que você não gostou, pelo amor de Deus, eu sei. Eu sei. O vídeo foi uma bosta. Vocês amam nós. É fato, cara. É fato. Eu entendo, mas eu sou casado. Tenho sete filhos pra alimentar. São. São. São tudo de Deus. Nenhum rouba. Não se prostitui. Não pede esmola. Tá. Tudo mentira. Ló, que bosta. Ah, então. É tudo afiliado do Arthur. Eu sei que vocês não vão gostar desse vídeo, então comenta ali o porquê não gostaram. Ah, não precisa também, eu sei porquê. Ló. Ele falou assim, diretamente pra mim. Pô, valeu. Pra ti. Você fica mandando indireta? Valeu, cara. Nunca mais. Pelo menos, favorite esse vídeo, porque é uma bosta, eu sei. Então, favorite, porque pra muitas pessoas rirem e ver isso. É, eu sei. Pra muitas pessoas rirem e ver isso. É que uns querem nossos 800 inscritos, não é? E não é isso, cara. Nosso vídeo vai ficar enorme, mano. A gente não fazendo nada, fazendo besteira aqui, pelo amor de Deus. Eu tô andando aqui na cerquinha. Valeu, falou-se. Um abraço e até o próximo vídeo. E... Vai lá. Tchau. Tchau. Até daqui a cinco minutos. Eu vou tomar café e vou fazer o próximo vídeo, tudo bem? Béssimo episódio, hein? Valeu. Ó, não percam, hein? Eu ainda não tenho ideia do que que eu vou fazer, então... Vai ser imperdível. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.